Fala pessoal, beleza? Tudo o negócio disso aqui. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar três erros que todo iniciante que tá começando faixa branca comete. Certo? Sabe uns detalhezinhos? Até pra quem é graduado também tem que ficar ligado. Muitas vezes, essa é a primeira situação. Tô aqui na vália fechada. Muitas das vezes, eu tenho que evitar apoiar a minha mão aqui no chão. Muitas das vezes, aqui é a minha vália. Vai chamar pro quadril, ó. Você vai apoiar aqui. Por quê? Aqui, pessoal, não posso levar tanto a quimura. Vou ligar pra quimura, segundo punho. Aqui, ó. É aquele punho. É só levar por cima, por cima. Ó. Vem aqui a quimura, certo? Como? Vamos levar a minha vália, colocando aqui, certo? Então, quando ele me chamar sempre nessa posição aqui, ó. Eu evito fazer isso. E quando ele me chamar, ó. Vou botar aqui na barriga dele. Por quê? Daqui, eu tenho que chamar no braço. Ó, ó. É mais difícil, certo? Até um detalhe, ó. Eu também não me deixo assim. Porque daqui, ó. Abloca. Certo? Sempre que deixar aqui ali na cintura dele, ó. E, pô. Vou falar. Flexionando aqui, ó. Porque aqui, mesmo que ele puxa, puxa lá, ó. Estou posturado. Estou protegido aqui. Certo? Então, esse é o primeiro erro que a maioria dos iniciantes cometa. O segundo. Já é isso que eu falei, ó. De querer me estrangular aqui, ó. Eu não vou dizer a vocês que não pega. Pode ser que pegue. Aqui, ó. Deixa o meu dedo muito solto. Ele pode raspar. Pode fugir do quadril e ir pro ar-molog. Olha lá, ó. Aí, ó. Vai dar um jeito, ó. Se gostar que eu chegue uma meta encaixada aqui, ó. Mas ele pode fazer o dedo mais forte. Ele pega o ar-molog. Certo? Então, isso é um detalhezinho que tem que ficar ligado. Sempre que eu estou aqui nessa posição da guarda fechada. Calma aí. Qualquer também tem que sair aqui. As pernas dele. Então, não tem pra quê. Aí, pessoal. Muitas vezes você está aqui, ó. O que ele pede você de passar aqui? As pernas do cara. Então, tem que trabalhar aqui, ó. Abrir aqui. Currar aqui. Pode dar ele aqui ou passar. Certo? Não tem que eu querer ficar aqui. Travar a mão dele aqui. Beleza. Você pode até travar a mão dele. Mas tipo, trava a mão aqui. E vem abrir aqui a guarda. Certo? Muitas vezes. Deixa lá no lado. Então, você traga essa mão dele. Como você quer levantar essa perna aqui, ó. Porque ele não consegue pegar lá, ó. Certo? Ó, tá vendo? Isso aqui você pode fazer. Só que tipo, e aqui. Seguro aqui, ó. Eu fico muito... Eu fico fazendo dentro de solto lá. Então, não é legal esse erro. Beleza? Segundo erro. É quando chegar aqui nos 100 quilos, ó. Vou roubar. O cara, muitas vezes, iniciando. O cara fica aqui, ele fica perdido, ó. O que eu gosto de iniciar aqui? Muitas vezes o cara passou, ó. Não precisa ficar se esperneando. Se esticando muito, ok? Porque você dá muita brecha. O cara vai pegar as costas. Pode pegar um armlock, pegar uma finalização de você aqui. Certo? Ó, pega um armlock, certo? Então, chegou aqui nos 100 quilos, o que eu gosto de fazer? Já gostei iniciando. Ó, fechadinho. Lembra a mão que eu falei na guarda? Mesma coisa aqui, ó. Eu não estico minha mão. Porque aqui eu estou mais suscetiva da baixada. Eu deixo um comitinho aqui. Um monte de dinossauro aqui, ó. Curtinha. Porque aqui, ó. Tem que ficar minha mão, ó. Ó. Não consegue, ó. Estou fechadinho, ó. Protejo o pescoço, ó. Aí daqui, tem uma saída mais básica. Aqui, eu posso, ó. Travar a mão dela aqui. Colocar o quadro dele, ó. Fugiu aqui. E repõe. Certo? Mas, é naquele lance. Se o cara chegou aqui, não se espernei querendo sair todo dia. Então, você vai, ó. Vai dar brecha ali, americano. O cara pode pegar seu pescoço. E você se cansa. Aqui, fechadinho, ó. Você vai esperar. Se o cara tentar finalizar, você defeta o pescoço. Mão fechadinha, ele não pega a sua mão nessa posição ali. Então, o que você fazer aqui? Com cautela. Aí daqui, eu posso repor pra me desvencilhar. Beleza? Então, é isso aí, galera. Fica ligado aí nessas três dicas. Para cometer esse erro. Eu vou sair iniciando. Tá bom? Valeu.